Vanderlei e Jairo Marques Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não diga adeus Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Não entregue a solidão Não entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Não entregue a solidão Não entregue a solidão Meu, meu, você É um pedaço bom de mim Eu ando largado na rua Faz uma semana Minha vida jogada na lama E o que vou disso tudo é você Eu fui sair de uma luz Que ilumina meus passos Mas com o peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos De águas passadas Aí, meu amor, enche a cara Embo e agrado de amor E quando amanhece outra vez Estou jogado na rua Sem o postal Sem moral nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrela sem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono Imperfeito e total abandono Sem sair de pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Não me deixe nesta solidão Eu 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 me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Eu me deixe nesta solidão Eu me deixe nesta solidão Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedra Bem riscado ainda resta O teu nome junto ao meu coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você E pedir pra você voltar E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Jair Vanderlei e Jairo Marques Muito mais emoção Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar pensivo quer adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu fico dizendo a ela que meu coração não cabe mais em ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harem É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais em ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harem É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Uma luz especial pro nosso amigo Maurício E toda a moçada de Taitinha Eu me joguei, quase caí E nesse aviso me feri Porque, baby, você é quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor por quê Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Ah, ah, que você não deixa eu ficar do seu lado Por quê, por quê Que você me deixa indefesa e chocado Por quê, por quê Muito mais emoção Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Em nome do amor, baby, não me esqueça Por quê, por quê, por quê Por quê, por quê, por quê Em nome do amor, baby, não me esqueça Em nome do amor, baby, não me esqueça Ah, 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 ah Ah, meu amor, não vou, não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou, não vou dizer adeus Vanderlei e Jairo Marques O que partisse um dia Você vai voltar O que partisse um dia A gente vai voltar E amor é esse que só quer Ir embora E depois liga dizendo Que me adora Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Alô, Beto Dourado, promoções Marcando presença Por que partisse um dia Você vai voltar Você vai voltar Porque partisse um dia A gente vai voltar A gente vai voltar Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou Não vou dizer adeus Ah, meu amor, não vou O meu amor, não vou dizer adeus Ah, 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 meu amor, não vou dizer adeus Estou sozinho, agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Vanderlei e Jairo Marques Muito Mais Emoção Baby, diz por quê Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais Você foi tudo pra mim Toda a paz Já não sei quem sou Sem esse amor Sei que eu te amei De essas partidas Pelo teu amor sofri Hoje eu vi Que agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei que eu te amei Baby, foi demais Tantos sonhos de amor Tudo acabou Baby, quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei Que eu te amei De essas partidas De essas partidas Pelo teu amor sofri Hoje eu vi Que agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei que eu te amei Nunca quis saber Nunca quis saber Baby, quando o sol Baby, quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Vai lembrar que sou Sei Só sei Que eu te amei De essas partidas De essas partidas Pelo teu amor sofri Hoje eu vi Hoje eu vi Hoje eu vi Que todo amor que dei Eu sei você não quis Sei Que eu te amei De essas partidas Mas pelo teu amor sofri Pelo teu amor sofri Hoje eu vi Que agora eu sei Que todo amor que dei Eu sei você não quis Nunca quis saber Vanderlei e Jairo Marques Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Me ame agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me beija agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais Nem mais Um minuto Junto a você Se você quiser Me ame agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser Se você quiser Me beija agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou Vivendo assim Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais Um minuto Junto a você Se você quiser Me ame agora Só agora Nunca mais Nunca mais Se você quiser Me beija agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Um coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai E me esquecer E me esquecer Algo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo e faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Esqueço tudo e faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Me esquecer Me esquecer Mas prometa nunca vai me esquecer Vanderlei e Jairo Marques Muito mais emoção Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará Quem revelará um mistério Que tenha fé Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como a tristeza Como a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como a tristeza a tristeza mendigando um sorriso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor Quando o amor acontece Vale a pena viver Todos os meus sentimentos Todos os meus sentimentos Dediquem a você Todos os meus sentimentos Todo amor começa na paixão Queimando o coração E nesse momento de encanto E nesse momento de encanto Perdemos a razão Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim quando eu te conheci Juro não queria me entregar Pois eu já tinha alguém pra amar Mas não deu Mas não deu Mas não deu Não pude resistir ao seu olhar E logo dominou o meu coração E já não vivo sem te amar Quando o amor acontece Vale a pena viver Quando o amor acontece Todos os meus sentimentos Dediquei a você Vanderlei e Jairo Marques Quando o amor acontece Vale a pena viver Todos os meus sentimentos Dediquei a você Vanderlei e Jairo Marques Vanderlei e Jairo Marques Vanderlei e Jairo Marques Mas não deu Mas não deu Mas não deu Não pude resistir ao seu olhar Não pude resistir ao seu olhar E logo dominou o meu coração Eu já não vivo sem te amar Eu já não vivo sem te amar Quando o amor acontece Quando o amor acontece Vale a pena viver Todos os meus sentimentos Dediquei a você Quando o amor acontece Vale a pena viver Quando o amor acontece Vale a pena viver Todos os meus sentimentos Dediquei a você Todos os meus sentimentos Porque amo você Porque amo você Vanderlei e Jairo Marques Muito mais emoção Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mas dê-me no seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico E eu posso até me matar Não venha agora Me dizer de tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz E até parar O mundo te girar Pra te reconquistar Na roupa de super-herói Amor Vou te mostrar Pago o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Porque amo você Porque amo você O seu coração O seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico E eu posso até me matar Não venha agora Me dizer de tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Não desiste Você sabe muito bem Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo te girar Pra te reconquistar Na roupa de super-herói Amor Vou te mostrar Pago o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você 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 Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde Chamo seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou te amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Que serve um pouco mais Então vamos viver Um sono a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece E sabe um pouco mais E sabe um pouco mais E sabe um pouco mais Então vamos viver O meu amor Então recomece Então recomece O meu amor E sabe um pouco mais E sabe um pouco mais Então recomece Então recomece O meu amor É o meu amor E não vou querer O meu amor E não vou querer Muito mais emoção Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Vai encontrar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo Alguém que você ama e que você ama e vai chorar A aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama E pra contratar Vanderlei Jero Marques Você liga 9961-2914 Ou 3631-3314 Falar com o Fábio Pires Te dei meus beijos quando você me pediu Te dei meu corpo quando estava aqui Fiz coisas absurdas E se fazer Por esse amor só não matei E nem roubei Até dos meus amigos Eu me afastei Deixei de lado tudo E sempre gostei Lutei Lutei pra ser bem mais Do que você sonhou E em troca recebi A dor Me joga fora como se Joga um pedaço de papel Quando me encontro Eu vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sirvo Eu não presto Eu não sou nada pra você Mas ouvi do que encontre Um outro alguém melhor E eu Até dos meus amigos Eu me afastei Deixei de lado tudo E sempre gostei E sempre gostei Lutei Ele adora como se Joga um pedaço de papel Quando me contra vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sigo, eu não presto Eu não sou nada pra você Mas ouvindo que encontre Um outro alguém melhor que eu Uma ilha deserta Só pra nós dois Um céu estrelado Só pra nós dois Um filme de amor Só pra nós dois Um barco à vela Só pra nós dois Quero viver tudo ao seu lado Estou cada dia mais apaixonado O amor faz a gente Se encontrar Abrir nosso caminho Você apareceu E Jairo Marques Uma ilha deserta Só pra nós dois Um céu estrelado Só pra nós dois Um filme de amor Só pra nós dois Um barco à vela Um barco à vela Só pra nós dois E Jairo Marques E Jairo Marques E Jairo Marques Jairo Marques E Jairo Marques E Jairo Marques Um barco à vela Só pra nós dois Pois é Todo dia agitado, o sinal fechado, o coração na mão No rádio uma canção de amor, me faz lembrar você Aumento o rádio, tento relaxar, aliviar um pouco essa dor E num desespero eu tento te ver, pelo retrovisor Olho para o banco ao lado, lembro os nossos beijos, noites e luar Juro não dá pra aguentar, tanta solidão Desligo o rádio, pego o celular, e as lágrimas começam a cair Ao ouvir tua voz sofrer, me dizer que não tá bem aí Aumenta o sofrimento Nesse engarrafamento Diz aonde te encontrar, que eu preciso tanto de falar Que minha vida não é mais a mesma Que já não dá, mais pra viver assim Vivendo um sonho, essa vontade de você ficar Diz então o que fazer Se onde vão tudo lembra você E o barulho de toda a cidade Já não dá pra esconder O som do meu coração Que bate forte na esperança de você voltar Assim não dá Assim não dá Não dá mais pra viver Sem teu calor Assim não dá Não dá mais pra fugir Na solidão Assim não dá Preciso te encontrar Aonde for Só não dá mais pra viver Sem teu amor Diz então o que fazer Se onde vão tudo lembra você Se onde vão tudo lembra você E o barulho de toda a cidade Já não dá pra esconder O som do meu coração Que bate forte na esperança de você voltar 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 Assim não dá Não dá Não dá mais pra viver Sem teu amor Assim não dá Não dá mais pra fugir Na solidão Assim não dá Preciso te encontrar Aonde for Só não dá mais pra viver Sem teu amor Sem teu amor Assim não dá Assim não dá Assim não dá Assim não dá Aussi não dá Assim não dá Não dá mais pra viver Se você está